Como eu queria te encontrar mais uma vez Pra te dizer as coisas que eu não te falei Nem sempre a gente tem palavras pra falar de coração E agora meu silêncio me deixou na solidão Sem ter você eu não consigo entender E faço coisas que eu nem mesmo sei porquê Eu te procuro, eu te invento, eu te transformo em ilusão